Hoje com um Loli no meu cúcio, Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Bape na minha face Hoje com um Loli no meu cúcio, Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Bape na minha face Baby, eu sei que quase nada é justo, é Eu sempre repito que é uma fase Mudei tudo, tripliquei os lucros Sim, mano, eu sou meio mid, só que eu tenho muita experiência nas outras lany, muita Eu jogo muitas outras lany também, um jogo só mid A minha principal agora atualmente é mid, só que eu sempre joguei top de algo também Olha o shrimp lá, né, velho Cara, pegadinha que ele veio direto pra cá, né, mano Caralho, que raio, meu amor Caralho, moleque, que boa é essa? Olha como tá só o Evelyn, que eu não posso nem avançar aqui Olha isso, eu não posso avançar aqui porque o doente tá na... Antes de a mais das aqui Beleza Música Deixa eu ir ver um criminoso Não, psicopata É, eu caí Por causa da luz Garal Vai no cara, vai no cara, louco Não, artigo não Já arma E aí, chutei isso Chutei o melhor cheque do mundo Talvez até do Brasil Cara, é brabo Cara, dá um cover aí, na moral Chutei o melhor cheque do mundo Ah, vai pra base Vai, vai Vai pensar nesses conceitos aí, vai Pelo amor de Deus, vai Respeita, vai pra base, vai Vai lá ficar quietinho Vai lá ficar suave Beleza? Tá passando vergonha já Chaco vs Lee Caralho, Chaco vs Lee Sim, arrecaça hein, mano Brabíssimo É só matar o Pipe Uma vez que ele tilta Ah, pá, pá, pá Pelo amor de Deus, né, Akalia? Pelo amor de Deus, vai pedir ganho aqui pro shrimp, porra. Música de Abertura Boa. Shrimpizada passando lá, fome de ladrone. Padrão shrimpizada. Chegando aí. Gostei. Onde? Onde você é? Chimp tá do bot side Tá caralho, tá passando uma fome Mandou um suave, pô A gente nem tava enxugatando Tava muito estiltada, coitada Shrimp tá pelo top, hein? Deve tá por aqui Tava muito bem Tava por aqui Se ele em crime foi de Beers 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 Sai psicopata, sai psicopata Filho da puta, sai psicopata Ai, amigo, me ajuda Cadê meu time, velho Time foolish Ai, velho, esse cara não tem cooldown não, mano Cara, ele não desviou pro lado, velho A primeira vez ele desviou pro lado A segunda ele foi pro lado O oposto, velho Filho da puta, velho Cara, achei que os caras, tipo, iam vir pra cima Só que eles voltaram Em, exalt No, velho, venas Ué Que isso Esse cara é tão louco Esse cara é tão louco Esse cara foi o flash Cara, eu vou atrás Não Foda-se Esse nosso Não adianta, velho Você tem que jogar com o moleque que você gosta Existe Isso Esse cara é como Já se assiste Sem150 Toda 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 EG Mais 50? Meu nome é LBR, Juro no braço Sem lava Que eu ia melhorar, mas não dá Dinheiro só ajuda eu me afundar Mas finalmente eu me sinto no lar Não desiste ainda que eu vou voltar